Venha se divertir e brincar com o Clube Kids. Se inscreva já! Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu estou com tanta fome! Hum... A minha barriga está até roncando. E vocês, amiguinhos, também estão com fome? Hoje a mamãe prometeu que vai fazer uma macarronada muito especial pra mim. E eu adoro macarronada. E vocês, gostam? Então, se vocês gostam, dê logo like nesse vídeo e continuem ligadinhos porque vem muita coisa legal por aí. Se inscreva no canal. 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 para nós trazermos mais novidades, tá bom? Um beijão da Sofia e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau! Olá, criançada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube Kids. Eu sou a Clube Kids. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto